Com uma luz, a minha vida fica escrito Com uma luz, me trouxe com ele, a mão me voce Me trouxe com ele, a mão me voce Essa não passa, das com uma merda Essa não passa, das com uma merda Das com uma merda, das com uma merda Buscando Buscando Essa não passa, daşkurno de ilha, e se não passa, daşkurno de ilha, daşkurno de yardel, buscurno louca, daşkurno de yardel, buscurno louca. Paz foi que chegue, lembre-me l'angue, o nome é chique, mamê pôr-l'é-sangue Paz foi que chegue, lembre-me l'angue, o nome é chique, mamê pôr-l'é-sangue Paz foi que chegue, lembre-me l'angue